que vai muito da estratégia do jogo, né, para avaliar a entrada dele. Então, vamos supor, às vezes precisa de resultado, precisa de alguém mais veloz, tem que olhar para o banco, ver as peças que tem, ou se o jogo tiver ganho, precisa de alguém para dar uma cadenciada, e fazer essa análise, né. Então, para mim eu continuo com o Hernanes, né, fechado aí com o Hernanes, mas colocaria ele em momentos pontuais, não em todos os momentos, só em alguns momentos que dá para aproveitar melhor. Concordo. Totalmente, exatamente isso que eu penso, o Hernanes hoje não dá para avaliar, ficou muito pouco tempo em campo, né, pouco tempo, quase fez gol da vitória ainda, por muito pouco a gente fez gol da vitória, mas eu acho que é isso. Hoje, por exemplo, é um jogo que claramente eu acho que ele poderia ter entrado antes mesmo, ele poderia ter entrado antes, até no intervalo, porque o time estava nervoso, o Rentistas estava muito claro que não viria para cima, não é um time que estava impondo uma intensidade no jogo, apesar de marcar forte e ter bom posicionamento, não é um time intenso. Então, acho que hoje poderia ter sido um bom jogo para o Hernanes, diferente, por exemplo, do que foi o jogo do Haas. O jogo do Haas, o Jorge do Hernanes não teria entrado, como não entrou, né, se eu não me engano, acho que nem entrou. Acho que ele pode até servir para alguns jogos, mesmo dessa reta final do Paulistão, pode jogar às vezes no domingo, se o Paulo passar pela ferroviária, jogar no domingo contra o Mirasol ou Guarani, então eu acho importante. Claro que o salário pesa, né, o salário é muito alto, o São Paulo não está nas melhores condições, mas é um jogador muito importante por tudo, você vê o respeito. O Hernanes nem entrou em campo hoje, o Bruno Alves foi lá e colocou a faixa de capitão nele. Então, ele tem o respeito, ele tem a liderança, ele é um jogador que agrega não só dentro de campo, ele tem, acho que ele tem feito mais fora de campo do que dentro, ele tem agregado mais fora com experiência, conversa, ele não é um cara que reclama, ele é um cara que entende a situação dele hoje física e tudo mais, então, ele é um cara que realmente agrega. Quis sair do time por saber que ele não consegue entregar mais o que ele poderia, mas é um cara realmente muito, muito importante. Sim. Pois é, é interessante analisar o Hernanes, mas antes tem o comentário do Ernildo aqui falando que o Hernanes não dá mais, já pedindo para, já reclamando aí do Hernanes, o Gustavo, o Hernanes muitas vezes está fora de ritmo, mas deve ajudar muito no vestiário. O crédito que ele tem é muito grande. Cara, eu acho que assim, eu não sei se a comparação pode ser legal, tá? E aí, se não for, vocês me corrigem. Mas eu olho muito o Hernanes hoje e eu vejo ele estar numa situação muito que o Diego estava no Flamengo, sabe? De um jogador que ele tem um baita de um potencial, joga muito, óbvio que a história do Hernanes no São Paulo é muito maior a história do Diego no Flamengo. Mas eu sinto que ele ainda não encontrou um lugar para ele, sabe? Um lugar no campo que ele fala assim, pô, esse cantinho aqui é meu e eu vou jogar. Se talvez tem uma das coisas que o Senna mais fez no Flamengo foi redescobrir o Diego. Ele redescobriu o Diego como volante. Ele é uma parada que nós, torcedores do Flamengo, falávamos há vários e vários, desde quando o Diego chegou em algum momento, a gente fala, ó, o Diego vai recuar, ele tem que recuar, saída de bola e tal. E aí, nenhum treinador tinha feito isso até que o Senna pegou e fez e colocou ele. A gente pedia para colocar de segundo volante. O Senna já usou e já colocou de primeiro. E aí descobriu o Diego, cara. Hoje você não encontra um torcedor do Flamengo que mete o pau no Diego, que fala que o Diego não joga nada. Porque o cara está dominando o meio do campo, inclusive muito mais do que o Gerson. Então, por que eu comparo? Porque eu acho que falta o treinador encontrar a função do Hernanes. porque, e pelo menos me dá a percepção de que cada hora ele está num lugar, cada hora ele joga numa faixa do campo, tem hora que ele está mais próximo do centroavante, tem hora que ele está mais como volante, tem hora que ele está mais como terceiro homem do meio. E isso, eu acredito que para um jogador já com o desgaste físico que o Hernanes tem, é muito ruim. Então, acho que falta isso, falta encontrar uma posição com o Hernanes. E o Hernanes, a partir daí, ele vai conseguir desenvolver o futebol. Acredito eu, e aí não sei a opinião de vocês, e como eu já trouxe no pré-jogo, que a função do Hernanes é atrás do Benítez. É atrás do Benítez não, é na vaga do Benítez. É ele ser o reserva imediato do Benítez ali. Então, você saca o Benítez e bota o Hernanes. Porque é um cara que... Porque o Benítez, ele se movimenta muito no jogo, mas é uma movimentação em busca de espaço. Não é uma movimentação para voltar na marcação, não é uma movimentação que traz um desgaste físico do combate, do jogo, do corpo, que leva um desgaste físico, que talvez o Hernanes não vai aguentar. A movimentação do Benítez é uma movimentação mais discreta, que é uma movimentação em busca de espaço. Dele achar um espaço ali para conseguir uma enfiada de bola, dele arrumar um espaço para a subida de um volante. Então, talvez a função do Hernanes seria melhor nesse lugar do Benítez. Então, acho que falta muito isso. Falta o Crespo ainda encontrar um espaço para o Hernanes jogar e aí ele vai começar a se desenvolver e vai conseguir, com a qualidade técnica que tem, não ser titular, talvez, mas entrar e ser aquela peça-chave ali. Pô, o jogo está difícil? Pô, vou botar o Hernanes aqui que ele vai me dar os três pontos. Ele vai fazer uma boa atuação. Acho que, não sei a opinião de vocês, mas, sobre o Hernanes, eu penso que falta muito esse espaço, de encontrar esse espaço nele para ele chamar de seu dentro do campo. Cara, para mim, o Hernanes, o Gustavo até pode concordar ou não, né? Mas ele é um excelente chutador. Ele é aquele cara ali que fica na meia-lua da área e é um corte e chute para o gol. Até pelo histórico dele de gols também. Para mim, ele é um excelente atleta de receber essa bola no meio-campo, fazer ali uma ou duas fintas e bola na caixa. Talvez, realmente, falta... Eu concordo com o que você falou, Matheus, que falta ali o Crespo enxergar. Qual que é a melhor posição dele, onde ele se encaixa melhor, qual que é o estilo de jogo dele, qual que é o estilo que o Crespo está propondo também para ver se o jogo do Hernanes se encaixa ou se não encaixa, se ele consegue fazer alguma adaptação. Mas, para mim, a principal arma do Hernanes é esse chute. Ele é um excelente chutador e quase fez o gol da vitória hoje. Mas, para mim, ele é uma peça fundamental nisso. O chute dele, para mim, é um disparado de um dos melhores do elenco do São Paulo. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo muito com o Diego também. Isso é uma coisa que eu penso que influenciam bastante. Os dois, inclusive, têm a mesma idade. O Diego é três meses mais velho que o Hernanes. O Diego já fez 36. O Hernanes faz 36 agora em maio. Mas eu acho que o que é diferente, o Diego parece ser mais leve do que o Hernanes. Então, eu, por exemplo, não vejo o Hernanes atuando na posição que o Diego está. Mas eu concordo que o Hernanes pode ser um cara que, num jogo que está um time um pouco mais fechado, não só achar um passo, mas um chute de fora da área, ou mesmo uma bola parada. Então, eu acho que ele pode ser um cara importante. Eu não sei se... De repente, como um falso nove ali, numa posição que ele não precisa se mexer tanto. Mas eu acho que... Eu vejo ele muito também, muito parecido nessa situação do Diego do Flamengo. Sim. Por isso que eu trouxe esse... Esse exemplo para poder contextualizar para a torcida do São Paulo e explicar muito dessa questão do espaço mesmo dentro de campo. É bastante complicado. O Hernildo ainda comenta, mas temos que ver que o Hernanes não tem mais ritmo e as pernas estão pesadas. O Hernanes tem 35, já o Dani fez 36. Aí você vê a diferença entre dois no termo físico. É, mas aí também tem um... O Dani fez 38, né? É, o Dani fez 38. Mas aí também tem a questão mesmo da fisiologia, né? O Hernanes não é um cara que é baladeiro, essas paradas para destruir físico, mas é da característica. Tem gente que tem um físico melhor, tem uns que tem um físico um pouco mais desgastado. E o Hernanes, a gente falou tanto de questão psicológica, isso não é uma coisa que veio tanto à tona na mídia, mas o Hernanes, quando volta para o São Paulo, ele sofre muito com a questão dos filhos, da separação dos filhos e da ex-mulher ficarem na Natália e ele volta para o Brasil sozinho. E ele realmente sofreu muito com isso. E aí talvez nisso ele tenha perdido a parte física, né? De fazer alguma coisa ou outra. Mas isso, cara, é de jogador. Eu acho que é aquela coisa, o Daniel Alves, ele também, ele é uma exceção à regra. E eu, sinceramente, fiquei muito surpreso com a lesão dele muscular. Porque ele nunca foi um jogador de grandes lesões. Tanto que no São Paulo mesmo, a única lesão fora essa, tinha sido o braço quebrado, que o cara chutou o braço dele. Então não tinha o que fazer. Mas é diferente. O Daniel é uma exceção à regra, né? É uma máquina, né? É, igual o Zé Roberto, cara. O Zé Roberto também era uma máquina. O Léo Moura. Exatamente. É um nível técnico mais abaixo, mas... Mais medo de ir aguentando. Jogou até uma certa idade no Grêmio. Sim, porque o gol do Libertadores com 39. Exatamente. Então você vê que são caras diferentes. O próprio Diego. O Diego, eu acho que nunca foi questão física, né? Foi questão, às vezes, dele segurar muito a bola e tudo mais. Mas eu acho que do Ornanes é isso mesmo. Eu acho que teve também problemas de questão de cabeça. Quando voltou, e outra coisa, né? Que o Ornanes, eu acho que desses aí que eu falei, nenhum deles passou o que o Ornanes passou, né? O Ornanes jogou na China. Isso pode mudar a questão física também. Que é o que eu quero ver do Eder, por exemplo. Exatamente. E também que é o do Miranda. Só que o Miranda já chegou voando. E o Miranda e o Eder, eles estavam ao mesmo tempo sem jogar. Claro que são funções diferentes, porque o Miranda, por estar jogando na sobra, ele não tem que correr atrás de todo mundo, né? Não é ele que sai para dar o bote. Ele fica ali, então ele fica um cara mais parado. Mas é justamente isso. E se você for olhar, muitos jogadores que vieram da China nesses últimos dois, três anos, não renderam. Pato, Hernanes, São Paulo trouxe aquele outro Birubiru, né? Que não conseguiu jogar. Teve o Goulart no Palmeiras, o Ramirez e o Goulart no Palmeiras. Agora o Hulk no Atlético está começando aí, mais ou menos. O Eder, a gente também não sabe como que vai ser. Então tem muito isso também da questão da China, né? É mais qual ainda, como que o jogador volta.